Olá, muito boa tarde pra você. Agora são 17 horas e 30 minutos. Hoje é segunda-feira, a semana tá só começando, dia 23 de abril. E, né, você acompanha a partir de agora, ao vivo, o nosso Jornal TV Tech. Estamos no canal 60.2 UHF da TV Câmara, pelo canal 24 da NET e também na Rádio Tech. E vale lembrar que nós estamos conectados na nossa página do Facebook, sempre ao vivo, que é a página TV Tech Jundiaí. Eu fico com você até as 18 horas e agora você acompanha comigo as manchetes desta edição. Parque da Cidade chega a 14 anos com dia de festa e homenagens. Amanhã é dia de sessão na Câmara. Veja conosco quais projetos serão discutidos e votados. Feira do Livro oferece bons títulos com preços que começam em R$ 5,00. Escotismo é prática para a vida toda e traz crescimento saudável às crianças. O Jornal TV Tech começa agora. Um dos cartões postais de Jundiaí, o Parque da Cidade, chegou aos seus 14 anos em um dia de festa. No último sábado, a população, claro, compareceu em peso. E autoridades também estiveram no parque, onde ocorreram algumas homenagens. Vamos conferir? Descansar com a filha no Parque da Cidade é bom demais. Foi assim com essa família que aproveitou o feriado de Tiradentes e o aniversário de 14 anos do Parque da Cidade. Eles chegaram até um pouquinho mais cedo para pegar um lugarzinho na sombra. A gente acabou de chegar e já está aproveitando. É um momento bom, né? Que ficam os três juntos. Aqui tem uma visão bonita. Mas será que os jundiaenses sabem a finalidade da construção do Parque da Cidade? Não. Eu imagino que entretenimento para a população. Eu acho que para trazer maior qualidade de vida para os moradores da cidade e para moradores de cidades vizinhas também. Dar valor em relação à parte da natureza. Pois é, na verdade não são só esses motivos. Quando nós decidimos a implantação do parque, o primeiro objetivo era a preservação da água. É de que não houvesse uma ocupação indesejável em torno da represa e isso pudesse trazer consequências em relação à poluição da água como um todo. E também o lazer é um parque que atrai famílias de toda a região. O Parque da Cidade é cartão postal de Jundiaí. Estamos aí próximos a ter algumas outras ações que serão feitas concretamente aqui. Não só para a própria manutenção dos nossos recursos hídricos, como também especialmente para que possamos deixar ele mais apto a outras ações, inclusive com as crianças. E toda a programação em comemoração aos 14 anos do Parque da Cidade foi dedicada para a família junjaense com muitas atrações. Brinquedos infláveis para a criançada, aqueles que são fãs do esporte tiveram atividades como jiu-jitsu, ciclismo e até stand-up paddle, caiaque e veleiros. Claro, teve também aquele momento para verificar se a saúde está caminhando bem e ainda aproveitar para relembrar o atendimento de primeiros socorros. A gente tentou trazer todos os segmentos, porque o parque está ligado à qualidade de vida, está ligado à preservação do meio ambiente, ao bem-estar das pessoas e todas as secretarias, todas as unidades de gestão da prefeitura têm essa filosofia de prestar serviço para a comunidade. De fato, o Parque da Cidade, apesar de não estar diretamente sob a tutela da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer, mas é um dos maiores promotores de atividade física e de saúde para a nossa cidade. Além disso, foi inaugurado o Banco de Sementes Gênesis, uma parceria entre o Rotary Club Serra do Japi e a DAI. E também foi reinaugurada a escultura ou equilibrista do artista Inus Corradin, que recebeu até uma homenagem do prefeito. Eu sou italiano, mas a minha nova pátria é Jundiaí. Tudo o que eu posso fazer para Jundiaí, eu me sinto bem, me sinto feliz. E olha quem encontramos, o outro homenageado, Christian Ribeira, que conquistou resultados inéditos para os brasileiros nos Jogos Paralímpicos de Inverno na Coreia do Sul. E agora com essa conquista vai vir mais visibilidade para o esporte, não apenas para um, mas como um conjunto. Então, para mim é muito importante e eu estou muito feliz. O esporte que a gente sempre acreditou e acredita que é uma ferramenta transformadora, a gente vê aí fazendo isso na vida da família do Christian, na vida do Christian. É, realmente ele é um motivo de orgulho para os jundiaínses. E reconhecer o Christian, que é um atleta do PEAMA, que foi nas Paralimpíadas deste ano, sexto colocado no ski country. Reconhecer o Inus Corradin, com uma escultura maravilhosa entregue aqui ao nosso parque e agora disposta em um espaço com mais acesso do nosso cidadão. Ou seja, hoje é um dia de muita felicidade aqui para a nossa Jundiaí, especialmente para o parque da cidade. E amanhã é dia de sessão da Câmara Municipal de Jundiaí. Você pode conferir a sessão ao vivo, logo após o jornal TVTEC. Amanhã, a Patrícia Montanari, que é jornalista da TV Câmara, produziu uma matéria sobre o que será votado e discutido na Casa do Poder Legislativo. Vamos conferir. Amanhã é dia de sessão da Câmara. Em pauta está o projeto de lei do vereador Antônio Carlos Albino, que exige que os postos de combustíveis divulguem de uma maneira clara se a gasolina comercializada é refinada ou formulada. A gasolina refinada é uma gasolina mais pura. Ela é essencialmente de componentes de petróleo. E a gasolina formulada, não. Ela, na verdade, é a sobra dos componentes do petróleo. E isso acaba, de uma maneira ou outra, afetando o rendimento do carro. Inclusive até quebrando, às vezes, diminuindo a vida útil do carro. Também será discutido o projeto de lei do vereador Paulo Sérgio Martins, que estabelece uma multa para quem descumprir as normas para a realização de feiras e eventos temporários. Eu vou dar como exemplo os feirões de veículos. Então, o que acontece? Esse pessoal vem de fora, e eu soube que é uma pessoa de Campo Limpo, nem de Jundiaí é, loca um espaço, faz o feirão, acaba prejudicando os comerciantes regularmente instalados e sem compromisso nenhum com o município. Existe ainda toda uma legislação e agora a gente está estipulando a multa, que será de 300 unidades fiscais do município. Ou seja, na faixa de 38.198, se for até as 10 horas da noite e não cumprir o que está regulamentado. Se for após as 22 horas, 600 unidades fiscais do município, 76 mil reais, 77 mil reais quase. O vereador Fawastarra apresentará o projeto de lei que inclui no calendário municipal de eventos a corrida Ateran, para que os surdos falem. O evento já é realizado há dois anos na cidade. É importante porque eles têm um trabalho filantrópico na cidade, eles prestam serviço de maneira gratuita às pessoas que têm problemas de audição. E dessa maneira é um momento ali de arrecadar um pouco de verba para que reverta a instituição, para que consiga manter o trabalho e também uma maneira de divulgar o nome da Ateal. Outro projeto em pauta é o do vereador Arnaldo da Farmácia, que prevê a informatização dos dados de vacinação. A partir de agora você vai estar sabendo qual vacina que você tomou, de repente você tem que ir a uma criança já quando nasce, já tem as vacinações. Aí até os 15 anos, às vezes passa 5 anos para tomar a última vacina, então às vezes não lembra da data. Então ela vai procurar, às vezes perdeu o cartão e tudo mais, vai procurar por meio eletrônico já registrado lá. Então facilitaria muito aí para a população no geral. A discussão desses e dos outros itens em pauta começa às 18 horas. Você pode acompanhar pessoalmente no plenário da Câmara, pela TV ou pela internet, no site da Câmara e na página da Câmara no Facebook. Obrigado pelas informações, jornalista Patrícia Montanari, que é da TV Câmara, nossa parceira. Agora vamos conferir como está o movimento nas principais ruas e avenidas aqui de Jundiaí. As imagens são da Central de Monitoramento da Guarda Municipal. Você confere aí quem segue, quem vem ali do Vianelo, sentido aqui, já está chegando ali na Vila Arens, na verdade, na José do Patrocínio, no Cruzamento. Essa aí que você está vendo o movimento é a José do Patrocínio e a que desce aí, que cruza, é a JJ Rodrigues. Tem bastante movimento quem vem do Vianelo, sentido Vila Arens e segue ali para o viaduto e depois para você seguir no sentido da Colônia. Então atenção você que segue por esse trecho, o movimento já está intenso, ok? Depois do intervalo, você confere uma matéria sobre os riscos que a atividade física em excesso traz para as pessoas. E confere também. Feira do Livro oferece bons títulos com preços que começam em R$ 5,00. O Jornal TV Tech volta já. Voltamos com o nosso Jornal TV Tech, uma transmissão pelo canal 60.2 UHF, em uma parceria com a TV Câmara e também, claro, no canal 24 da NET. Nossa próxima matéria fala sobre exercício físico. Praticar o exercício físico, a gente sabe, faz bem. No entanto, quando é feito em excesso, ele também pode ser prejudicial à saúde. Na reportagem que você assistiu agora, a Luciana Coutinho ouviu um especialista e traz as informações para a gente. A atividade física é uma prática positiva, a não ser quando o exercício é realizado em excesso na busca por resultados rápidos para emagrecimento ou ganho de massa muscular. O professor de fisiologia do exercício fala sobre os hábitos ruins que devem ser evitados. Nos parques públicos, o que nós mais percebemos são as pessoas tentando correr acima do limite, muitas vezes sem fazer o aquecimento prévio, muitas vezes sem fazer o alongamento necessário para a prática da atividade. E normalmente essas pessoas acabam não tendo resultados como esperados, porque nem sempre fazer mais do que a capacidade significa bons resultados. Então isso é o que a gente observa muito mais nas pistas, de uma maneira geral. Muito volume, a pessoa correndo em grande quantidade normalmente. Nas academias, a gente percebe que às vezes as pessoas praticam muitas atividades simultaneamente e isso acaba favorecendo a lesões, principalmente articulares e musculares. Segundo o professor, a orientação de um profissional de educação física é fundamental. E a avaliação médica também é recomendada antes do início dos exercícios, principalmente para os casos de maior risco. É considerado risco um indivíduo que é sedentário, esse indivíduo quando ele tem mais do que 35 anos de idade e quando ele tem sobrepeso. Uma dessas três condições, ou associadas, ou isoladas, demanda uma atenção médica maior. Então esses indivíduos devem procurar um médico para um teste ergométrico, para uma avaliação mais criteriosa e exames bioquímicos, como exames de colesterol, triglicérides, glicemia, que vai apresentar um panorama melhor da condição clínica dessa pessoa. E a gente não pode esquecer que existem também os conhecidos, chamados atletas de fim de semana. Aquelas pessoas que não praticam exercícios físicos regularmente e aí resolvem pegar pesado em um único dia. Como, né, disse a Luciana aqui na matéria que a gente acabou de apresentar, é sempre importante o acompanhamento de um médico e também de um educador físico. Fica a dica, viu? E quem não gosta de uma boa leitura, na verdade, hoje, por sinal, é o dia do livro, dia 23. E no último sábado, eu fui até a Feira do Livro, que ocorre no Jundiaí Shopping, e conversei com pessoas que estavam ali aproveitando as oportunidades. Você confere agora a reportagem. Os títulos são variados e para diferentes idades. E os preços, convidativos. Na Feira do Livro, instalada no Jundiaí Shopping, a proposta é difundir a leitura, desde a primeira infância, com produtos de qualidade. Quem passou por ali no último sábado, conseguiu livros por preços bons e saiu satisfeito. É possível levar alguns títulos até por cinco reais. E a gente sempre tem esse hábito de escolher livros, né, papai? A gente lê à noite, antes de dormir, também no horário do sono. E a gente gosta de imprimir esse hábito, né, nas crianças, o hábito da leitura, né, para elas fugirem um pouco dessa questão só de jogos, de tablet, né, e resgatar realmente o poder da imaginação, né. O Rubens foi na companhia da neta, a Alice, e embarcou na diversão e na cultura com capas coloridas e diferentes personagens, ou seja, tudo que as crianças adoram. Eu acho que tem que incentivar desde pequeno e ela gosta muito de livros. Então, toda vez que tem essas promoções aqui, a gente está aqui. Muito interessante. E não são apenas as crianças que gostam, viu? Os adultos também aproveitaram as oportunidades. Tem preço para todo o bolso, né? Geralmente eu vou em livrarias maiores e não dá para levar a quantidade de livro que dá para levar aqui. O principal objetivo da feira é a difusão da literatura infantil no país. Nosso público, em 90%, é infantil. E a nossa ideia é trazer livros de muita qualidade a preços acessíveis para que as crianças possam começar a ter o hábito da leitura desde bem cedo. O principal gênero aqui, que eu acho que você vai encontrar, são clássicos infantis, histórias que as crianças já estão habituadas. Mas nós estamos trabalhando, por exemplo, com público geek, nós temos bastante coisa de Marvel, nós temos algumas coisas de público adulto, com alguns saldos também, preços super interessantes. Mas assim, eu diria que 80%, 85% da feira é para público infantil. A Feira do Livro segue até o dia 30 de abril, no piso 9 de julho, no Jundiai Shopping, de segunda a sábado, das 10 horas da manhã até as 22 horas, e aos domingos, das 14 horas às 20 horas. E os nossos canais na internet também têm muita informação, viu? Vamos conferir então os destaques desta segunda-feira. Em nosso portal, você confere uma matéria sobre a empresa Coca-Cola. Em um encontro com o prefeito Luiz Fernando Machado, executivos da empresa reforçaram o compromisso com a manutenção dos investimentos na fábrica de Jundiai, uma das mais importantes do grupo. Também no tvtecjundiai.com.br, você lê uma matéria sobre a prorrogação do prazo para inscrição de escolas privadas de educação infantil que queiram efetuar contrato com o município. Assim, essas escolas poderão atender alunos de 4 meses a 3 anos de idade, excedentes do sistema municipal de ensino, que constam em lista de espera. Há destaques também em nossa página do Facebook. Nesse espaço, você acompanha um vídeo que fizemos com alunos aqui da TVTEC. Eles são do curso de fotografia digital e estão prestes a retirar seus certificados. No vídeo, eles falam dessa importante experiência. Gosta de cultura? Nosso Face tem uma matéria sobre o Complexo Fepasa, aqui de Jundiaí, que abriga agora a Unidade de Gestão de Cultura e recebe apresentações culturais no próprio local. Demais, né? Passa lá! E a gente volta agora às ruas e avenidas de Jundiaí. É aquele momento que a gente faz um giro no trânsito da nossa cidade, na segunda-feira. Segunda-feira é aquele dia que todo mundo está voltando do trabalho, né, gente? Olha só que carregado quem vem aí pela 9 de julho. Você está vendo lá no fundo, ó, a rodoviária municipal da cidade. E ali, no canto esquerdo da tela, você veja quantos veículos estão entrando, saindo, né, da Ianguera e entrando na nossa cidade pela Via Ianguera. Ou melhor, pela 9 de julho. Vamos lembrar também que agora tem a opção... Saindo também, é verdade. Vamos lembrar agora que tem a opção também, gente, de usar o trevo, né? O novo trevo ali atrás da rodoviária. Então, com certeza, isso intensificou muito o movimento de quem passa nesse local. Então, se você está circulando agora pela 9 de julho, redobre a sua atenção. O tempo começou a escurecer um pouco, já é perto das 18 horas. A gente sabe que esse horário, né, o volume de veículos aumenta bastante. Então, atenção, ok? E no próximo bloco, tem previsão do tempo e você confere também. Escotismo é prática para a vida toda e traz crescimento saudável às crianças. O Jornal TV Tech volta já. Voltamos ao vivo com o nosso Jornal TV Tech, uma transmissão pelo canal 60.2 OHF, uma parceria com a TV Câmara, também no canal 24 da NET, na Rádio Tech e também no nosso Facebook. Estamos aí em todos os canais e você escolhe, viu, onde você quer assistir a gente ou mesmo ouvir a gente. E agora é aquele momento em que a gente destaca aqui as fotos que você nos enviou por meio da hashtag Amo Jundiaí lá nas redes sociais. Vamos dar uma olhada. Ó, que essa foto está bonita, hein? Essa foto é do Edemilson Amâncio. É uma foto do bairro Torres de São José, aquela chegada da noite, todo mundo começa a acender a luz. Foto feliz com o sol lá no fundo, bonitão, desaparecendo e a noite caindo lá no bairro Torres de São José. Vamos girar na próxima agora? Opa, olha o Parque da Cidade, fez aniversário, hein? No último sábado, 14 anos, está bonitão. Você vê esse céu bonito aí também, muita nuvem sobre o Parque da Cidade. Quem fez esse clique aí é o Marcos Mantovanelli, do Parque da Cidade, e mandou aqui para a gente com a hashtag Amo Jundiaí. Aí a gente encontrou a foto, claro, no Facebook. E a gente, claro, dá o crédito aqui, não é verdade? Vamos ver a próxima? Ah, quem fez essa foto foi o Pedro Fávaro Júnior, meu amigo Pedro Fávaro, o Pedrinho. É a foto, o Pedrinho é católico, fez a foto da Catedral Nossa Senhora do Desterro, que é um ponto histórico de Jundiaí, um lugar lindíssimo. Está aí o clique, então, fica o registro dessa foto, muito bonita, feita pelo Pedro Fávaro Júnior, que é jornalista também. Aproveitar aqui e mandar um abraço para ele também, que trouxe essa foto aqui para a gente. E a gente está em pleno outono, né? O clima um pouquinho mais ameno, se comparado àquele clima que a gente estava sentindo no começo do ano, né, gente? Com o verão. Eu estou falando isso porque agora a gente vai acompanhar aqui a nossa previsão do tempo. Apesar do aumento da umidade em toda a região sudeste, o estado de São Paulo não deve ter a presença de chuvas amanhã. Em Jundiaí, a temperatura máxima desta terça-feira deve ser de 27 graus e a mínima de 16 graus. Não há previsão de chuvas na cidade. Em Campinas, a previsão é a mesma, máxima de 27 graus, mínima de 16 graus. Já na capital, São Paulo, o tempo fica um pouco mais frio, com máxima de 25 graus e a mínima de 15 graus. O escotismo é um movimento mundial, educacional, voluntariado, apartidário e não tem fins lucrativos. A proposta do escotismo é o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores que prioriza a honra, baseado numa promessa e numa lei escoteira. A nossa reportagem aqui da TVTEC acompanhou de perto um grupo de escoteiros e viu muito bem como funciona esse trabalho e como tudo isso é muito positivo, sabe para quem? Para aqueles que são mais jovens. A maioria das pessoas acredita que um escoteiro apenas anda com um bonito uniforme, cumpre todos os dias uma boa ação e passa os fins de semana acampando. O que pode parecer apenas diversão, na verdade, é algo muito sério. Aqui, os jovens escoteiros aprendem missões e valores que levam para a vida, amizade, lealdade e principalmente a honra. E todo esse ensinamento é baseado na promessa e na lei escoteira. A gente tem aqui algumas normas, principalmente isso aqui, que isso aqui é basicamente um lenço, tem um valor enorme para a gente mesmo, que é um lenço que é basicamente nossa promessa. Quando a gente se introduz nessa sociedade escoteira, a gente ganha isso aqui. Não é desde o começo que a gente ganha. É quando a gente prova que a gente quer mesmo participar do escoteiro, ser um escoteiro leal. O escotismo é um grande construtor de pessoas. Que nem as mães dão depoimento. Ah, meu filho quando chegou aqui, era isso, era aquilo. Depois, hoje, ele se transformou. O adulto entra também e fala, nossa, eu não imaginava que era tão bom. Se eu soubesse, eu tinha entrado quando era mais jovem. E são grandes os benefícios, porque ele é uma cumprimentação da educação, da escola, da religião. Cícero revelou que não tem idade para ser escoteiro. Já são mais de 60 anos fiéis no escotismo. Eu vivo parte da minha vida quase toda dentro do movimento escoteiro. E até hoje, como membro, como movimento de sociabilização, eu não encontrei ainda outro igual. E olha que eu conheço muita coisa de voluntariado. Mas o escotismo, ele é diferente. Para ser um bom escoteiro, o altruísmo, a disciplina, o respeito e a responsabilidade são essenciais. O interessante é que as crianças, a partir de seis anos, já podem ser um futuro escoteiro. Começa com lobinhos, que são de seis anos e meio a dez anos e meio, é uma fase. Depois passa para a segunda fase, que é o escoteiro, que começa de dez anos e meio a quatorze e meio, é outro treinamento. E de quatorze e meio a dezessete e meio, é outro treinamento, são os sêniors. E depois até os vinte e um, dezessete e meio a vinte e um, são os pioneiros. Mas todo esse povo recebe treinamento como membro juvenil. De um vinte e um para lá, então passa, se ele for continuar, ele passa a ser o escotista, que vai ajudar na formação dos que estão chegando. É muito gratificante você chegar ao sábado e receber um abraço deles, né? E ver que eles galgaram, né? Que hoje você, hoje por exemplo, eu tenho crianças que foram meus lobinhos, que hoje estão se formando médico. Então isso me motiva demais, né? Para a mãe de Kevin, o escotismo ajudou muito no desenvolvimento e amadurecimento do seu filho. Hoje ele adquiriu aí várias coisas boas, benéficas para a vida dele, né? Hoje ele é totalmente uma criança equilibrada, uma criança que entende o amor ao próximo, o amor aos animais. Então isso veio tudo do grupo de escotismo, né? Aprende a respeitar os animais, a respeitar o próximo, a ter uma alimentação balanceada, tudo o que uma pessoa grande faria. Entre tantos princípios, o amor pela natureza é tudo aprendido na prática. Porque eles que fornecem o nosso alimento, porque eles são o bem mais rico do nosso mundo. Cuidamos dos animais! Ah, que bonito, né, gente? Lembrando que os escoteiros, além de agregar toda essa parte cívica, humana, também cria-se um grande laço de amizade entre essas crianças e eles vão crescendo. Essa reportagem, por exemplo, foi lá no Parque da Cidade, foi uma reportagem muito bonita, feita pela Mariane Azevedo, aqui da nossa TVTec. Vamos voltar para o trânsito? Temos imagens de câmeras de trânsito agora, no fim da tarde, para a gente encerrar hoje o nosso jornal. Aí, ó, temos sim. Está aí a Barão do Japi, é isso? Olha, Barão do Triunfo, tá? Com a Japi ali no centro da cidade, a gente percebe que naquele momento, ó, aí já tem um pouquinho mais de trânsito, bastante... Muitos veículos passando ali pelo local e naquele momento o pessoal já está se preparando para fechar as lojas e ir para casa. Você que está circulando pelo centro da cidade, então, atenção, viu? Tenha um pouquinho de paciência, porque agora o trânsito, nesse horário, ele fica um pouquinho mais carregado. Essas imagens que você acompanha com a gente aqui são imagens da Guarda Municipal de Jundiaí, das câmeras de segurança da Guarda Municipal. Aquela câmera olho vivo, que ela fica o tempo todo ali. Inclusive, faz até reconhecimento de placa essa câmera, é importante lembrar, viu? E vamos lembrar também que nós estamos ao vivo, tá? Todos os dias, a partir das 17h30, em uma parceria com a TV Câmara, pelo canal 60.2, o HF, também no canal 24 da NET, e também na Rádio Tec, e claro, não posso esquecer aqui, das redes sociais. Queria agradecer muito a sua companhia, e assim a gente encerra aqui mais uma edição, a nossa edição de segunda-feira do Jornal TV Tec. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto